Fala galera, beleza? Acredito que você fez uma gravação de voz e você quer saber qual é o primeiro passo antes de mixar essa voz. Bom, se você se preocupou em editar a voz antes de mixar, muito bem, você tá indo no caminho certo. Eu sou Tito Antunes, eu sou músico desde 6 anos de idade, eu trabalho com produção e gravação musical em home studio há mais de 15 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar na prática os 5 passos primordiais pra você editar a voz antes de fazer a mixagem da forma correta em qualquer dó. Vamos pro vídeo! Beleza! Então a gente tá aqui na tela de edição. Essa música é uma música autoral, eu fiz alguns anos atrás e pra não ter nenhuma treta de direitos autorais, eu acabei pegando essa música pra usar de exemplo hoje. Então vamos lá. Eu fiz o arranjo dela bem mais completo, mas pra hoje eu peguei aqui um violão LR, um violão que eu fiquei firulando ali e a voz principal. Vamos ouvir um trechinho pra você sentir como que é a música. Porque você surgiu assim e despertou em mim um sentimento tão intenso que há muito tempo eu não senti e agora o que faço. Pra não pensar mais em você. Eu tento, não consigo, mas meu coração quer se render. Beleza, já deu pra ter uma noção. Percebemos que a voz tá mais baixa do que os instrumentos e é isso que a gente também vai dar uma alinhada, beleza? Vou abrir um pouquinho mais aqui o canal de voz, pra gente enxergar melhor. Vou colocar o canal da voz numa cor diferente pra gente poder diferenciar. Bom galera, o primeiro passo que eu gosto de fazer na edição é nivelar o volume nos picos mais fortes. Então a gente pega aqui, ó, onde tem um pico mais forte, ó, aqui por exemplo, eu tô cantando bem forte, ó. Pode perceber que aqui, ó, o pico mais forte que bateu foi menos 6 dB. Eu gosto de deixar ali entre menos 10, menos 6 no máximo. Então aqui como já foi feita essa captação natural batendo em menos 6, eu nem vou mexer em volume, tá? Mas, vamos supor que a sua captação ficou assim, ó, muito baixinha. Vamos ver o pico mais forte lá. Se a sua captação estiver pra baixo de menos 10, menos 16, menos 20, aí tá muito baixinho. O que você pode fazer? Você seleciona o canal inteiro. Aqui no Logic a gente consegue regular o ganho, aqui, ó. Então você vem com o mouse e sobe um pouquinho mais. Você pode ver que a waveform ali, ele já vai mudando. Eu vou voltar em 0 dB, que é o que tava captado natural. Ó, prontinho. E aí você vai acompanhando isso, tá? Onde bate o pico mais forte. Beleza, aqui eu considero um nível confortável pra gente trabalhar sem se preocupar se vai estourar ou não. O que você pode fazer também, em algumas partes com muita diferença de volume, É, aqui até que eu cantei de forma linear. Mas vamos supor que nessa parte aqui, ó, ficou muito mais baixo do que os outros. O que você pode fazer? Você pode selecionar só essa parte. Aqui no Logic eu seguro o Command. Ele já vai aparecer esse sinalzinho demais aqui, ó. E aí eu seleciono a parte. Clica aqui. Você fica com o clipe selecionado. Vai lá no ganho e aumenta ou abaixa. Aí você dá um play e vê se tá tudo de acordo. Ó, pode perceber que ela realmente ficou um pouco mais alto, tá? E isso você vem fazendo com cada parte, cada trecho que você julgar necessário, que tenha que aumentar ou abaixar. Bom, o segundo passo que eu gosto de fazer na edição de voz é cortar a frequência grave desnecessária. Vou abrir um equalizador. E vamos analisar. Ó, perceba que a minha voz, a frequência grave da minha voz, ela começa aqui, ó, de 100 Hz pra cima. Ou seja, isso aqui tudo pra trás não interessa. Então tudo isso daqui é um ruído externo que não vai ser necessário nessa voz. Então você vai selecionar um low cut e vai cortar essa frequência que não precisa ser ouvida, tá? Chega ali perto de 100 Hz. Então toda essa sujeira aqui já vai embora. A gente não precisa se preocupar mais com isso. Beleza, ficou bom. Maravilha. O terceiro passo que eu gosto de fazer é uma limpeza geral. Ó, aqui eu tô cantando, aqui não. Aqui tá cantando e aqui não. Nesses espaços aqui, ó, eu sempre gosto de cortar, de fazer uma limpeza pra tirar ruídos indesejados que às vezes a gente não percebe, mas que na hora da mixagem, como vem tudo mais pra frente, ele pode acabar aparecendo. Então pra evitar isso eu já mando limpo. Da mesma forma que eu fiz uma seleção segurando o command, eu vou selecionar essa parte também. Clico nela e deleto. Pau. Por exemplo, isso daqui é respiração? É respiração ou é ruído? Vamos lá. Não, é um S, então eu tô cantando. E assim você vem analisando. Às vezes quando o cantor tá um pouco empolgado gravando, ele tá gesticulando, esbarra a mão no pedestal sem perceber e aquele clipe sai na gravação, a gente já evita isso fazendo essa limpeza, tá? Ó, seleciona aqui, corta, ok. E assim você vai fazendo com todos os espaços. Ó, aqui não precisa de estudo. Feito tudo isso, eu seleciono os clipes que foram editados e aí eu aplico um fade de entrada ou de saída. Aqui eu criei um atalho de fade que eu seguro o F e ele já me dá a ferramenta de fade. Então eu trago um pouquinho pra dentro na saída e um pouquinho pra dentro na entrada também. Ele já aplica, ó, nos tracks que foram selecionados, tá? Maravilha. O quarto passo é colocar a voz no tempo. Algumas vezes o cantor pode tá um pouquinho ansioso, então ele corre um pouquinho durante a música. Ou ao contrário, ele pode ter cantado um pouco mais lento do que a música. E é aí que no software a gente tem um pouquinho mais de liberdade, trazendo um pouco mais pra trás ou pra frente pra deixar a voz mais dentro da música. Eu vou colocar aqui de forma proposital a voz um pouquinho mais adiantada. Pra você sentir como que a gente pode editar. Então vamos ouvir desde aqui, ó. Ó, você vê aqui, eu entrei um pouquinho ansioso, tá na frente. Então você pode pegar essa trilha e simplesmente arrastar um pouquinho pra frente que vai atrasar a voz. E isso você vem fazendo com cada parte. Pode ser que fique uma palavra, pode ser que fique uma frase. Você consegue ir cortando isso, trazendo um pouquinho pra trás, um pouquinho pra frente. Até deixar a voz dentro da música, dentro de cada parte do arranjo. Se você já estiver curtindo esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Bom, e o quinto passo e a última dica é afinar a voz. Vamos tentar achar algum trecho que eu dei alguma semitonada. Aqui, ó. O finalzinho aqui também tá um pouco semitonado. Cada software normalmente tem o seu afinador nativo. Por exemplo, o Sonar tem o Vivocal. O Logic que eu utilizo tem o FlexPitch. Mas o plugin que eu mais gosto de usar, acredito que é o mais famoso e o mais utilizado, é o Melodyne. Então eu vou abrir aqui o Melodyne. Então você pode dar um play na sessão e apertar esse botão aqui, ó. Transfer, pra ele poder trazer a voz pra dentro do Melodyne. Play na sessão, transfer. Pra não pensar mais em você Eu tento, não consigo Mas meu coração quer se vender Beleza, pode perceber então que o Melodyne trouxe toda a voz que foi cantada lá na sessão. E gente, esse software é muito louco, ele é muito foda. Existem tutoriais com diversas aulas, diversas horas. Então eu não vou me aprofundar aqui em detalhes e sim só na parte de afinação mesmo, tá? Mas se você não conhece o Melodyne, explorar ele vale muito a pena. Eu utilizo muito aqui nas minhas produções profissionais. Pra mim é o melhor software de afinação que existe. No caso de afinação de voz, atente-se aqui, ó, no algoritmo Que ele esteja em melódico. Caso contrário, se tiver aqui em polifônico, por exemplo Ele vai abrir alguns harmônicos desnecessários pra afinação de voz. Se você for afinar um violão dedilhado, por exemplo Você abre no modo polifônico E ele vai abrir cada corda do violão que foi dedilhada Você pode afinar uma corda ou outra separada. Nesse caso, seguimos no melódico e é a forma certa pra afinar a voz. Então vamos ouvir ali qual parte que eu desafinei, que eu semitonei Acho que foi aqui, ó Essa última nota aqui, ó Tá um pouquinho semitonada, eu tenho que trazê-la um pouquinho pra cima O correto dela é aqui Agora ficou mais afinadinho, ficou dentro da música E vamos supor que eu não curti muito esse vibrato aqui Eu quero deixar ele um pouquinho mais linear Você pode usar essa ferramenta aqui, ó Pitch modulation E olha o que acontece, que bacana Você pode Deixar ela um pouquinho mais linear Então você pode ver que o vibrato deu uma boa diminuída Nesse caso eu achei bacana o jeito original Vou dar um comando Z E o vibrato vai ficar normal Só corrigimos realmente a afinação Gente, aqui no Melodyne você pode afinar cada vogal, cada frase Do jeito que você quiser Vamos supor essa parte aqui, ó Fiz uma modulação de meio tom Vai ficar desafinado, lógico Mas você pode perceber que não muda o timbre da voz Ele mantém íntegro o tempo todo Se você cantou uma música Ou tá editando a música de alguém que cantou E chegou pra você Que tem várias partes semitonadas Você pode selecionar tudo aqui, ó E mandar ele fazer uma correção automática Você vem nesse botão aqui, ó Você pode dar a intensidade do pitch aqui Que é a afinação em si Olha só o que acontece Se eu vou arrastando pra frente Ele vai corrigindo Ele vai trazendo na grade Próximo da nota que deveria ser Então às vezes nem é interessante deixar em 100% Deixa ali mais ou menos em 70% Pra ficar o mais humano possível E esse pitch drift Ele também faz uma correção nos vibratos Tem aquela forma que eu mostrei Que você pode puxar manual Ou o automático é aqui, ó Então você pode ver que ele Dá uma puxada nas ondinhas ali Aqui não é o caso hoje E dá um ok E ouve pra ver como é que ficou Até que ficou bacana na correção automática Eu ainda deixaria lá mais natural Mas foi uma correção bem sutil Não tá atrapalhando Vou até deixar Galera, então você pode vir fazendo isso Por partes Por palavras Por frases Até que fique tudo dentro da tonalidade Que a música tá pedindo Quando a gente grava a voz É quase que impossível Não fazer um ajuste ou outro Na correção de voz Com relação à afinação Mas é algo que eu particularmente Gosto de arrumar o máximo Que eu consigo durante a gravação Principalmente se eu tô cantando sozinho Ou se eu tô gravando alguém Se eu tô fazendo a produção de alguém Eu me atento ao máximo Pra fazer essas correções ali Em tempo real Então se você tá cantando Saiu muito Eu aconselho você A apagar aquele trecho Gravar de novo E deixar o mais natural possível Já na gravação Por mais próximo que seja A perfeição de um plugin desse Como o Melodyne, por exemplo Quanto menos processamento Você fizer, melhor Eu sempre falo isso aqui Nas aulas que eu costumo postar no canal Então sempre tenta deixar O mais bacana possível Durante a gravação Beleza? Galera, é dessa forma Que eu edito não só a voz Mas todos os instrumentos Que eu gravo aqui no meu home studio E hoje a gente pode perceber Que de nada adianta Você terminar uma gravação E partir direto pra mix Sem antes fazer a edição E uma boa edição Além de tornar a sessão Muito mais organizada Vai otimizar bastante tempo No seu trabalho E olha só Pra você aproveitar bem Esse conteúdo de hoje Eu vou deixar uma sugestão Bem bacana Pra você que ainda vai gravar A sua voz do zero Eu fiz um vídeo bem completo Onde eu dou 5 dicas De como você faz Pra gravar a sua voz Aí na sua casa Dentro do seu home studio Então eu vou deixar Esse vídeo bem aqui Você corre pra lá Que eu tenho certeza Que vai te ajudar bastante Se você curtiu esse conteúdo Lembra de deixar o like Se inscreve no canal Isso com certeza Colabora bastante Com o crescimento Aqui do canal Beleza? Dúvidas, críticas, sugestões Deixa ali o seu comentário E eu vou ter o prazer Em te responder Muito obrigado E a gente se vê Logo menos Tchau 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 Tchau